O Príncipe Real tornou-se uma zona mais nobre com a chegada da East Bank a Portugal. Empresa que se dedicou à regeneração do bairro e que captou o interesse de empreendedores e fazedores com o sonho de terem os seus próprios negócios. É hoje cosmopolita, multicultural, artístico. Há galerias de arte, restaurantes a que devemos ir, lojas diferentes e arrochadas. Há também moradores apaixonados pela vibração desta zona da cidade e que não querem sair por nada. Estas transformações que acompanharam a evolução da Lisboa moderna começaram a ser pensadas há mais de 20 anos. Em Georgetown, Washington, D.C., Anthony Lanier desenhou uma nova zona de moribunda a trendy. É o exemplo sólido desta visão do americano que sonha a transformação da zona como um todo e não só de um ou dois edifícios. Foi isto que aconteceu por cá, no nosso Príncipe Real, e é esta revolução na forma de pensar e intervir no mercado imobiliário que distingue a East Bank dos demais. Hoje vamos olhar para o percurso da empresa, para a forma como Lisboa cresceu e mudou com ela. Para isso, tem comigo o Tiago Heró, CEO em Portugal. Bem-vindo, Tiago. Obrigado. Vamos começar por conhecer mais sobre o líder em Portugal da East Bank. É de Lisboa? Sou de Lisboa, sim. Nos últimos anos esteve a trabalhar na Colômbia antes do projeto da East Bank. O que lhe fazia mais falta nesta cidade? Fazia-me tudo. Eu tenho, além da Colômbia, passei os meus últimos 12 anos praticamente fora. E também tive a felicidade de viver muito fora com a minha família. Eu nasci em Angola. Dos 9 aos 12 anos vivi em Macau, com os meus pais. Já vivi por duas vezes nos Estados Unidos. Fiz um ano na EFS, um ano de intercâmbio. E depois fiz um MBA mais tarde. E para além, vivi 3 anos na Grécia. E vivi em Espanha 2 anos. E trabalhei muito na Europa de Leste. Portanto, tive a felicidade de já viajar muito pelo mundo. Os últimos 4 na Colômbia, de facto. Mais uma aventura de trabalho e de família. E em Lisboa sempre foi, sempre tive, tenho vários filhos. Sempre tive a vontade de que eles não se desligassem de Lisboa. E portanto, vim muito sempre a Lisboa. Na Colômbia foi mais difícil, mas vinha 3 vezes por ano. E a Colômbia tinha bom clima também, mas não tinha o nosso clima. Não tinha estações. Faltam-me as pessoas. Gosto muito de estar com pessoas. E acho que nós somos seres relacionais. E precisamos dos outros. Esta pandemia está-nos a fazer um bocadinho mal por isso. E a nossa gastronomia, a nossa gente, as nossas praias. Tudo isso faz falta. Eu acho que nós vamos com, ao menos a minha experiência de viajar pelo mundo e de viver em outros países, é de que vamos ficando com o melhor desses lugares e vamos cada vez mais apreciando o nosso. Claro, sem dúvida. Qual é que é a sua zona ou bairro favorito? Eu tenho o privilégio de viver uma aventura parecida com esta da Esteban, que eu vivo na Baixa, desde 2003. Fui para lá por coincidência, porque vivo ao pé da Sé, porque na altura tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, do MBA. Foi quando entrei na zona ICR e na altura tinha já quatro filhos, vivia num terceiro andar sem elevador. E durante um ano não conseguia encontrar a casa em Lisboa. Um bocadinho o que acontece agora também a muitas famílias. E na altura, a minha mulher, depois de conhecer as casas todas de Lisboa, praticamente durante um ano, na certa altura apareceu uma na Baixa, e adocamos para a Baixa. E de facto fomos por metade do preço, a dobro da área, e lá estamos muito contentes. E um restaurante que não troca por nada? Atualmente gozo muito aqui os nossos restaurantes. Nós temos vários restaurantes aqui no Príncipe Real. Ultimamente tenho gozado muitas esplanadas, temos aqui várias esplanadas. Não tenho um em especial, porque eu sou um bom garfo, e gosto muito de comidas de outras culturas. Tenho, desde a minha infância em Macau, gosto muito de chinês. Até, sei por onde fui passando, Grécia, Colômbia, onde vivi mais tempo, trouxe muito gosto das outras culturas. Mas acho que nós, em Portugal, temos anos boa, temos evoluído bestialmente. Temos hoje muita qualidade, muita diversidade, e obviamente gosto muito da comida portuguesa. E, portanto, quando é que chega a Isto de Banco, como é que tem sido trabalhar agora o mercado imediário português? Bom, havia chegado a Isto de Banco, que é uma reviravolta grande na minha vida. Estava há 17 anos na Sonai Sierra. Estava muito bem. Estava ainda a pensar em voltar para Portugal. Já tinha decidido que estava a voltar. E cruzei-me com o Anthony, que estava à procura de uma pessoa para fundar Isto de Banco em Portugal. Já vamos falar, se dá um bocadinho disso, mas já está cá há muitos anos. E houve aqui uma transição. A pessoa que estava aqui no meu lugar estava a sair. E, por outro lado, havia aqui a necessidade de fazer, ou retomar, ou acelerar, a reabilitação de vários edifícios que temos previstos reabilitarem, que foram comprados já com esse propósito. Mas depois, como apanhou a crise de 2008 pelo meio, atrasou muito o processo. E, no fundo, a Isto de Banco estava à procura de uma pessoa com alguma bagagem, alguma experiência de development, de promoção imobiliária. e, portanto, é aí que apareço eu, cruzei-me com o Anthony, tive uma conversa curta com ele em Lisboa, contámos os dois de passagem na Páscoa, há quase dois anos. E, na altura, disse-lhe, olha, eu estou bem, eu estou para voltar para Portugal, mas o projeto pareceu-me interessante. Eu disse-lhe, na altura, se tiver algum interesse de continuar, eu quero ir visitar Washington consigo e quero estar lá um bocadinho. e foi o que aconteceu, passado uns tempos fui lá, com a minha mulher, fomos visitar Washington. E gostei muito da conversa, do ambiente, do projeto, de tudo. E, portanto, comecei a pensar muito se fazia sentido dar esta grande volta na minha vida, no fundo, estabilizar-me em Lisboa, viajar menos. Os meus filhos, hoje em dia, dizem que eu costumava ir viajar de avião e agora vou a pé, porque, de facto, faço aqui um discurso a pé diário. E, portanto, decidi fazer essa mudança, estou muito contente com ela. Em outubro do ano passado entrei aqui para este banco e tenho estado aqui, não só a continuar este projeto fantástico que existe, como a dar-lhe, acelerar um bocadinho esta reabilitação. Claro. Portanto, e se bem que é americano, não é? Apesar do seu fundador, o Anthony Lanier, ser o fundador do mundo e, na verdade, o Tiago acaba por ser também aqui um pouco, não é? Consegue-me explicar porquê Lisboa? Como é que é isso de banco que chega a Portugal e com esta decisão de Lisboa? O Anthony é, de facto, o cidadão do mundo. Começou a sua carreira na Áustria, depois foi para os Estados Unidos com filhos pequenos, para Washington, D.C. E a ideia, esta ideia de reabilitar bairros, que é diferente, não é? Acho que somos uma empresa diferente também por isso. É isso de banco que faz promoção imobiliária em mais larga escala, faz edifícios, de escritórios, de habitação, etc. E o Anthony andava para os Estados Unidos a fazer promoção imobiliária. Nessa altura, a mulher dele, que também é portuguesa, portanto, também isso dá alguma relação com Lisboa. Ele já vinha muito a Portugal com o pai e depois casou-se com uma portuguesa. Portanto, tem uma ligação muito forte a Portugal e a Lisboa. E, portanto, nos Estados Unidos, estava a viajar para os Estados Unidos também, como eu até viajava por muito lado. E, nessa altura, a mulher disse, aqui ao lado de casa temos imensas zonas perfeitamente destruídas e sem atividade e moribundas. Porquê que não reabilitas isto? E estamos a falar de que ano? Estamos a falar de 30 anos. Estamos a falar em Georgetown, há 30 anos, onde havia uma rua, que hoje em dia é uma rua trendy, uma rua fantástica de comércio, de vida, de escritórios, de habitação, onde um bocadinho, em Portugal, nós temos cerca de 20 imóveis, são imóveis maiores, mas temos mais ou menos a mesma área que tem esse banco em Georgetown. Mas que já foi há 30 anos que começaram a investir aí no país perreado? Há 30 anos nos Estados Unidos. Portanto, Georgetown foi feito há 30 anos. Foi uma experiência de comprar mais imóveis pequeninos, mas mais ou menos a mesma área que temos hoje em Lisboa. E depois, há 20 anos, o Anthony disse, eu tenho família em Lisboa, vou muito a Lisboa, quero investir em Lisboa. E andava à procura de uma área, uma zona de Lisboa. E então, um dia cruzou-se com um amigo que me disse, olha, eu tenho ali um palácio no Príncipe Real, que não vais ver. E ele veio ver, ficou encantado, disse que, na altura, disse que tem muito verde, está perto, está a distância a pé, muito curta da Avenida Liberdade, do Chiado, do Rato, onde tem metro. E, portanto, encantou-se por esta zona, viu que tinha muitos imóveis abandonados e que fazia sentido. Então, rapidamente, desenvolveu um plano de comprar em quantidade. E, na altura, comprou logo cerca de 20 imóveis. E, portanto, foi o início do projeto do Príncipe Real. Queria perceber aqui esta vossa visão. Tem uma forma de estar que eu diria que é pioneira no imobiliário, de um propósito de uma maior regeneração urbana. Pode-nos falar da visão? Ou seja, como é que atuam face a outros atores na cidade? Portanto, há aqui uma lógica, de facto, de bairro. Neste setor, não é? Como eu disse isto bem, que tem outras ambições e tem outro tipo de negócio, que é a promoção imobiliária, sobretudo. Mas aqui, tanto em Georgetown como em Lisboa, o que aconteceu foi escolher uma zona, comprar, concentrar o investimento numa zona específica e controlar uma área grande e, a partir daí, poder fazer coisas com qualidade. No fundo, cada peça que se mexe faz parte de um todo e acrescenta valor ao todo. É um bocadinho... Há bocado falámos sobre os centros comerciais, de onde eu venho, é um bocadinho a mesma lógica. No fundo, é a razão, porque aqui temos restaurantes especiais, temos um Jenny Oliver, temos uma pizzeria 00, temos uma Sumaia, temos diversidade, temos qualidade, temos unicidade, e depois constrói-se também com qualidade, vai-se buscar arquitetos muito bons e, no fundo, as várias variáveis vão-se juntando e fazem parte de um puzzle, como o Anthony costuma dizer. É evidente que é preciso, é preciso de base, pensar aqui muito no longo prazo. Portanto, é isto também que tem, não só nos Estados Unidos, como em Portugal. Portugal tem um parceiro há 15 anos, no fundo, que é quem ainda tem estes ativos no preço perreal, que são entidades que pensam a 15, 20 anos e não pensam a 5, 10 anos. Até essa é a grande diferença. E depois há aqui também uma diferença importante que é os edifícios foram comprados e também, no caso de Portugal, um bocadinho por necessidade, eles foram comprados entre 2004 e 2006, depois veio a crise de 2008 e, na altura, começou-se a ocupar os edifícios todos o mais possível, portanto, a criar comércio, fazer pequenas reabilitações e ocupar os edifícios. Embora houvesse uma ambição futura de reabilitar estes imóveis com qualidade e de uma forma mais integral e mais completa, começou-se logo a fazer pequenas reabilitações e a revitalizar o bairro. Criou-se a embaixada. A embaixada demorou uns anos, mas fez sete anos agora. Demorou, foi só em 2013, 14, mas, durante a crise, foi-se ocupando o bairro, substituindo os inquilinos. Havia aqui no Principio Real muitos antiquários, por exemplo, e foi-se, no fundo, criando, mantendo algumas coisas que existiam. O pavilhão chinês está a cada princípio. Temos cá inquilinos há 10, 15 anos que se mantêm e que fazem sentido para o bairro. E, portanto, até agora, na pandemia, uma das coisas que nós tivemos foi a necessidade, logo no início, de ir falar com todos os nossos inquilinos e apoiá-los e mantê-los porque alguns fazem parte do bairro e faz sentido que os ajudemos a passar esta crise porque são a identidade também do bairro. Depois há que ir inovando constantemente com coisas novas, não é? O Jamie Oliver, que está aqui, está aqui há 3, 4 anos, é bem recente, mas veio acrescentar qualidade. Quando vocês começaram a pegar no Principio Real há 20 anos atrás, qual foi a visão para o bairro em específico? É o que é neste momento o Principio Real? O que imaginaram é o que é neste momento? Eu acho que não é porque demorou mais tempo do que se previa. Foi uma crise grande e, portanto, podia ser ainda melhor. Eu acho que, hoje em dia, o facto do bairro ser considerado de qualidade, onde as pessoas gostam de viver, a visão é criar um bairro onde as pessoas queiram viver, trabalhar, passear, comprar, passar o seu tempo com qualidade, com segurança, etc. e isso aconteceu. Eu acho que hoje ninguém pode dizer que o bairro não seja um bom bairro para estar, para passear, com qualidade, com verde, etc. O que é que ainda não aconteceu? Ainda não aconteceu a tal reabilitação em maior escala, mas a ideia da Isto de Banco também era ir recuperando devagarinho, porque até as coisas não podem ser feitas todas de uma vez, não há capital para isso. Uma das distinções grandes da Isto de Banco é que no fundo ao ter os imóveis arrendados, no fundo vai passando por este processo de licenciamento, que são demorados e de reabilitações, e ao fazer um de cada vez não está a destruir o bairro ou não está a pôr o bairro cheio de estaleiros, não é? Portanto, isso tem uma vantagem, consegue ter o bairro maioritariamente a funcionar, depois vai fazendo uma obra de cada vez e essa obra vai revitalizando, vai melhorando, sem impactar muito os utilizadores do bairro, Claro, acaba por ser um processo. Mas quais foram destas transformações que têm acontecido? Quais foram o que considera estas transformações mais profundas no bairro? Eu acho que, vamos ver, eu fui viver para baixo em 2003, os edifícios aqui no princípio real da Claced Bank foram comprados em 2004, 2006 e todos sabemos que isto estava abandonado, estava tudo por reabilitar, estava o comércio antigo, não havia este tráfico penal que existe hoje, não havia também, não havia o turismo, obviamente, mas eu acho que as transformações são de diversidade, qualidade do que existe, comércio, este banco dá muito valor ao comércio. Se nós olharmos hoje para outros bairros de Lisboa, que estão bem, que são bairros que nós olhamos com bastante entusiasmo e bastante, por exemplo, aquela zona do Caixo de Repa até Santos, é uma zona que tem tido muito desenvolvimento, para nós falta-lhes comércio ainda, já tem escritório, já tem habitação. Portanto, esta lógica de complementariedade de conjunto é importante, este banco fez muito por isso e é fundamental para que o bairro tenha este complemento, quer dizer, o ter cá moradores, esses moradores depois são consumidores, são utilizadores do bairro, com os restaurantes, etc. Ter cá turistas também é bom, também é bom ter alguma coisa e neste equilíbrio é que está o segredo, eu acho que todas as discussões que existem hoje na cidade de demasiado turismo, demasiado Airbnb, demasiado menos habitação, mais habitação, eu acho que neste equilíbrio é que está o segredo e quando se consegue, no fundo, controlar uma parte importante dos imóveis, consegue-se fazer isto e consegue-se ir atualizando até o comércio, há comércio que essa altura deixa de fazer sentido existir, nós olhamos para o imobiliário, esse banco olha para o imobiliário como eu disse, fichos são obsoletos, portanto o segredo está em dar-lhes vida constantemente, nós temos, por exemplo, por lógica, poder ter contratos curtos no âmbito do que a lei permite, porque achamos que os inquilinos, os utilizadores, têm que ter flexibilidade, se aquilo não está a funcionar, tem que se mudar. Isso era precisamente o que eu queria perguntar, isto que me diz da importância vital do comércio, qual é que é a vossa estratégia que adotaram para que conseguissem trazer, seja artistas, empreendedores, comércio novo, local, a esta zona da cidade? Foi ter isso como estratégia, como prioridade, não é? Eu acho que é fácil, hoje em dia nós, aliás estamos a passar por esta pandemia, um bocadinho, o bairro acho que está a passar um bocadinho melhor do que outros, porquê? Porque as nossas rendas não são as mais elevadas de mercado, nós temos isso conscientemente, preferimos escolher uma marca que acrescente valor e que traga pessoas e que traga qualidade do que ter uma outra marca, sei lá, um McDonald's paga mais do que um Jamie Oliver, e portanto um banco paga mais do que uma loja de roupa, e portanto se tivermos a visão de que no conjunto isto valoriza mais para o utilizador, para a pessoa que queremos que cá venha, etc., do que ter determinadas marcas que pagam mais valor mas depois não acrescentam, estão fechadas em determinados dias da semana, estão fechadas em determinadas horas, e portanto é preciso ter isso como prioridade, cada edifício que nós compramos, cada edifício que reabilitamos, temos isso como prioridade. Eu acabei de pôr agora um edifício, um licenciamento, um edifício que já está no plano por nós, já foi aprovado previamente no seu conjunto, mas uma das coisas que pedimos à Câmara foi rasgar as janelas na parte de baixo, na base, nós já lá temos lojas, mas o edifício tem janelas e eu quero fazer portas para ter mais visibilidade, mais circulação do comércio, poder ter mais lojas pequenas, por exemplo, que é fundamental para que o comércio funcione. Claro. Que na verdade, nós durante muitos anos nos habituámos, que há 100 anos atrás ou mais tínhamos um comércio muito grande de rua e depois, nomeadamente, com a lei do arrendamento demorou muito a ser atualizada que pagámos por nos habituar a ir aos centros comerciais e o comércio de rua foi morrendo, não é? Foi ficando muito antigo, correndo as atualidades, etc. E que depois não é óbvio como é que nós nos reinventamos e voltamos ao comércio de rua, não é? Daí a importância desta visão e a minha pergunta que foi para si de como é que nós conseguimos voltar a ter uma visão, quem é que são as pessoas interessantes ou não que temos aqui. É preciso juntar interesses, não é? Quando a IstoBank comprou aqui vários imóveis logo ganhou escala, a escala é fundamental. Eu lembro-me há muitos anos na empresa onde estava antes de termos reuniões na Câmara para olhar para a baixa como é que se podia reabilitar a baixa, revitalizar a baixa porque a Câmara estava interessada em fazê-lo e precisava de falar com as pessoas e precisava mas quando há quando cada senhorio cada prédio é tido por uma pessoa e há negócios antigos, etc. Pagar rendas baixas é muito difícil e a baixa demorou o seu tempo. É evidente que muitos fatores contribuíram para isso a lei das rendas, etc. Mas as crises também levam a estas transformações, não é? Aqui houve de facto a possibilidade ou a visão de alguém da IstoBank que disse eu vou apostar neste bairro mas vou apostar há 20 anos. Portanto, quando se aposta há 20 anos vai-se fazendo devagarinho e vai-se tomando essas decisões com critérios com alguma às vezes algum investimento ou seja quando nós temos que pagar mais por um edifício porque faz sentido para o conjunto pagamos quando faz sentido cobrar menos a um inquilino porque faz sentido trazê-lo fazê-lo. É uma lógica que nem sempre não pode ser uma lógica se eu quisesse vender estamos a construir neste momento antes de pôr no mercado um edifício agora na esquina da Avena Liberdade com o Praça da Algaria temos uma loja e depois um restaurante e escritórios e o nosso critério não pode ser só financeiro se eu fizer por lá não pago mais ponho um banco ponho uma joalharia agora se calhar não é isso que faz mais sentido para a Avena Liberdade e portanto esses critérios têm que existir são critérios de longo prazo são critérios de qualidade são critérios por exemplo um dos fatores que nós temos como estratégicos é se eu conseguir alguém que fique o edifício todo alguma marca que esteja a entrar em Portugal ter só um inquilino eu posso tê-lo eu sei que vou receber menos renda por isso que é normal se eu partir às postas e vender ou arrendar as postas aliás esse edifício é interessante porque os principais alguns dos principais brokers de mercado brokers etc tentaram convencer a IstoBank há uns anos há 3, 4 anos que aquilo devia ser habitação para vender e nós estamos a fazer loja e escritório para arrendar portanto aí vê-se bem qual é a visão de longo prazo e na altura as rendas da Avenida Liberdade ainda não estavam nos níveis que estão hoje dizia-se que a Avenida Liberdade devia ser muito mais para a habitação que os escritórios iam desaparecer e não é isso é evidente que o equilíbrio no equilíbrio é que está a razão claro e hoje estamos a construir e vamos abrir um edifício que eu acho que vai ter procura porque é único na sua localização a Avenida Liberdade assim como outros ainda há muito por fazer muito por pensar e melhorar se compararmos com outras veias de comércio de luz como se chama mas deixe-me só dar um exemplo de um bairro que todos nós nos habituamos a se calhar também foi utilizador do bairro que hoje em dia recuperou bem mas demorou muitos anos que é o bairro de Alvalade por exemplo que é um bairro que teve um dos primeiros centros comerciais pequeninos que eu lembro-me de ir lá em Miúdo lembro-me de ir à Avenida Igreja a fazer compras de Natal em criança e depois teve um momento mais o centro comercial desapareceu teve ali um momento mais morto e hoje em dia é um bairro que conseguiu-se conseguiu dar a volta conseguiu porque também tem muito comércio tem habitação começou a ter alguns escritórios lá para trás numa zona mais industrial e portanto tem um equilíbrio interessante e também o próprio centro comercial depois conseguiu-se revitalizar e fazer umas áreas exteriores portanto é evidente que eu acho que se nós olharmos para algumas peças aqui no Periceperial o que nós temos aqui no Periceperial consegue-se perceber que são únicas são elevadoras são evidente que a Embaixada veio trazer veio ser uma âncora daqui nós temos 18 lojas dentro da Embaixada temos dois restaurantes e o resto de lojas muitas lojas únicas portuguesas designers lojas como dos anos e portanto isso traz e é um edifício também único que as pessoas gostam de entrar e portanto é evidente que fazer isso teve que haver uma ideia teve que haver muito trabalho e teve que se acreditar no longo prazo claro e quem é que é o morador típico morador ou moradores típicos e visitantes ou seja quem é que vive e frequenta hoje em dia o Periceperial é um bocadinho de tudo eu acho que nós estamos aqui muito perto do bairro alto temos bairros temos o rato temos um bocadinho de tudo temos estrangeiros a viver a trabalhar temos a Lisboa mudou imenso nos últimos anos e portanto continuamos a ter pessoas antigas que viveram sempre no bairro temos pessoas novas que vieram há 5 anos há 10 anos temos lojas muito antigas temos o pavilhão chinês temos o Jamie que vem há pouco tempo e eu acho que nisso é que está o segredo qualquer pessoa tem que ser acolhida e tem que gozar do do Periceperial este jardim fantástico a Praça do Periceperial que é um jardim fantástico a pessoa que passeia no bairro e vê pessoas de maior idade vê crianças no parque vê as feiras que normalmente tem onde tem portugueses estrangeiros tem o café do Oliveira onde tem uma diversidade de público desde jovens a portugueses estrangeiros etc o Periceperial tem hoje muitos restaurantes uns mais virados para o turismo uns mais virados para portugueses a Visaria 00 por exemplo que são nossos inquilinos viveram muito bem da pandemia porque fizeram delivery porque o seu público é português o Tapisco também nosso inclino dependia mais só de turistas e teve mais dificuldade mas hoje em dia os portugueses também se habituaram a ir lá mas acaba por ser um público de alguma forma específica ou seja em termos de transportes por exemplo o Periceperial está no Alto Lisboa diremos assim não tem metro é inclinado portanto há de haver também aqui alguma característica o carro já é não é óbvio arranjar lugar etc portanto se calhar há muita gente que não utiliza carro hoje em dia por exemplo a tendência é usar cada vez menos e nós próprios estamos a este projeto que lhe falei há bocado que é ali o edifício do Ex-Banco de Portugal que é um palácio chamamos-lhe nós chamamos-lhe Palácio Anjos que foi do Banco de Portugal onde nós vamos reabilitá-lo hoje em dia já temos escritórios e lojas lá o projeto aprovado em 2006 2007 2008 e que está no plano pormenor é fazer habitação grande portanto apartamentos grandes para vender com 3 cabos de estacionamento e nós agora o que fizemos na Câmara é para manter o comércio e escritórios sem estacionamento sem escravos de estacionamento portanto é como o mundo mudou nós achamos que já não é preciso o estacionamento que o inquilino hoje em dia já não precisa e por outro lado achamos que hoje em dia faz mais sentido pôr mais escritórios aqui para complementar já existe muita habitação e portanto é isso que faz mais sentido para o bairro e não tem a ver só com critérios económicos tem a ver com critérios de sustentabilidade tem a ver com critérios de equilíbrio relativamente ao metro nós temos é bom para o bairro ter um metro ali no rato a 5 minutos a pé o Chiado por exemplo que tem metro mais próximo agora antes da pandemia as pessoas que achavam se tinha turistas a mais nós tínhamos turistas a menos que era bom relativamente ao estacionamento nós temos aqui nas traseiras na rua da Escola Politécnica as traseiras dos nossos edifícios comprámos vários edifícios nessa rua e conseguimos juntar todo o logrador que está por trás desses edifícios e que colide com o Jardim Botânico portanto é um parque verde hoje em dia utilizamos como estacionamento é estacionamento gratuito para a embaixada e temos também arrendado cerca de 80 lugares de estacionamento o nosso projeto é que aquilo desapareça estamos a trabalhar com as autoridades para que seja um jardim para dar à cidade ou seja que seja uma zona de transição entre a Avenida Liberdade e a Praça do Príncipe Real e o Jardim Botânico portanto é um jardim para devolver à cidade mas hoje em dia é um pequeno estacionamento mas tem duas esplanadas fantásticas do restaurante Atalho e do Gin Lovers onde a pessoa está sentada a almoçar no meio de Lisboa com um clima fantástico com o Jardim Botânico ao lado onde não houve nada portanto isso é único acho interessante o que diz precisamente nas entrevistas que li falavam de alguma forma que às vezes esta forma de viver a sociedade não estava a ser pensada em Lisboa já para o futuro diziam há uns anos que não estavam a colocar estacionamento para carros elétricos pensar nesse tema das garagens de que forma é que vocês estão a pensar o futuro quais são as diferenças precisamente naquilo que estava a dizer para os públicos dos próximos anos acho que uma das características da Isto de Banca é não ir com as modas e quando se pensa no longo prazo é assim quando não se está a pensar só no curto prazo se nós estivéssemos a construir para vender estávamos a construir habitação que é o que vale mais hoje em dia este exemplo que lhe dei de tirar os estacionamentos tirar as caras do estacionamento é um sinal de que nós acreditamos que o futuro é muito sem carros hoje em dia há muita gente a trabalhar em Lisboa nas empresas tecnológicas muitas empresas que têm vindo para Portugal não usa carro há dois anos em Londres metade dos jovens não tiravam carta de condução portanto são sinais de que cada vez mais ainda no outro dia há três semanas o Antony me perguntava ao telefone se eu já tinha uma bicicleta elétrica eu disse não eu venho a pé portanto não preciso de bicicleta isto é aqui é a subida da baixa sim melhor ainda mas portanto acreditar eu acho eu sou de defensor e eu como disse trabalho nos centros comerciais e ultimamente em Lisboa em particular mas em Portugal em geral um dos nossos maiores concorrentes para os centros comerciais eram as praças a recuperação do espaço público que foi feita em Lisboa foi um dos contribuintes para o sucesso que Lisboa teve sem dúvida nenhuma eu lembro-me das praças em Lisboa dos restauradores da praça do comércio etc com estacionamento com carros e hoje em dia nós andamos a pé eu ando muito de bicicleta nessa zona que os meus filhos faço toda a zona ribeirinha e antigamente havia contentores havia ainda agora eu vivo perto do campo das cebolas foi feita uma recuperação fantástica portanto nós próprios eu fui lá ver no outro dia o edifício com possível investimento porque é uma zona que está a ficar fantástica e toda a zona até Santa Apolónia vai com certeza ficar parecida com o que existe para o outro lado agora para o Cachodré então são outros bairros em que nós também acreditamos aliás isso bem que parte da estratégia que tem agora é continuar com este projeto principal mas eventualmente avançar para outro bairro nós estamos felizmente temos investidores por trás fortes temos também alguns investidores novos que trabalham com este bancário dos anos nos Estados Unidos que querem entrar em Portugal e portanto estamos a construir a base para poder investir mais não só no príncipe real vamos vendo tudo o que aparece e achamos acrescentar este conjunto faz sentido portanto o que cá temos é para manter ainda há muito para reabilitar nós neste momento nós vamos acabar o ano com sete projetos na Câmara para licenciamento para reabilitar e andamos a olhar para outros bairros gostávamos de fazer para além de fazer algum projeto de maior escala como este banco faz nos Estados Unidos de raiz não necessariamente recuperar uma ruína mas também pode ser mas com maior escala 20, 30 mil metros quadrados gostávamos de entrar em outro bairro e fazer uma coisa do mesmo género O Tiago estava a falar precisamente da renovação daqui de alguns bairros que a Câmara também que também fez da Zona Ribeirinha etc de facto a pessoa pensa há 5 anos atrás a diferença que era a nossa cidade em termos de imobiliário e de Zona Ribeirinha e o que aconteceu foi um crescimento desmesurado mas o interessante aqui olhar para a coisa é perceber como é que num caso pode haver um crescimento que acaba por ir para o privado e cada um faz aquilo que lhe apetece para o privado o pequeno investidor ou em que há uma visão como um todo e podemos pensar um bocadinho a mais longo prazo e ter esta noção de como é que nós nos vemos daqui a alguns anos para si ou para a empresa qual é que é a vossa visão para Lisboa? Bom o fazer o ter essa visão e poder implementá-la no caso da Isto Bank é mais fácil ou é ou eventualmente até é mais fácil no sentido que consegue-se levar adiante essa visão e concretizá-la no caso do Príncipe Real ao comprar muitos ativos nós conseguimos implementar com qualidade com critério etc mais facilmente mas eu acredito profundamente que mesmo quando não há um proprietário que tenha tanta escala deve-se fazer as coisas com critérios com sentar as pessoas à mesa ter planos e aí as autoridades os privados também o podem fazer mas muito com a ajuda da parte pública de ajudar a concretizar eu acho que as entidades públicas devem ser um facilitador mais do que criar muitas normas e muitas regras porque quando as coisas se fazem com qualidade e quando se juntam empresas pessoas que têm uma visão de longo prazo de qualidade e que não estão aqui para entrar e sair rapidamente consegue-se fazer coisas de qualidade e portanto eu em particular e acho que também com o IstoBank porque eu acho que estamos bastante alinhados e foi essa razão que me trouxe também para o IstoBank é de que o que nós fizemos aqui é bom e devia ser replicado e o que está a ser feito noutros bairros também é bom o que está a ser feito já mencionei dois já mencionei ali a zona de Caxo Estreia até Santos Alvalade são bairros são bairros engraçados é evidente que há sempre a tentativa a erro ou seja vai-se sempre errar vai haver coisas que não ficam bem mas eu acredito profundamente que devia-se fazer mais rápido com mais diálogo com mais no fundo é pensar que às vezes há pessoas que sonham a cidade e se houver entidades que se consiga reunir à volta de uma mesa e concretizar esses sonhos é bom os ingleses fazem-se muito bem juntam entidades privadas e públicas e concretizam fazem intervenções em larga escala um dos um dos um dos acionistas da Soraya Sierra que eu trabalhei antes que era Grosvener que é um fundo com 300 anos de 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 concretizar um projeto que foi Liverpool One na cidade de Liverpool que é uma cidade que estava era a cidade número 30 em Inglaterra há 10 anos atrás que tinha era uma cidade industrial que caiu caiu com o tempo as indústrias fecharam todas e eles olharam para a cidade e disseram nós vamos investir aqui a 30 anos e em 5 anos conseguiram pôr a cidade em número 4 em Inglaterra em tudo em turismo em produtividade e portanto o investimento deles obviamente foi pago muito rapidamente mas a cidade ganhou imenso com isso mas para isso foi preciso juntarem-se com as entidades públicas e dizer nós queremos investir aqui muito mas queremos investir também com determinada qualidade e determinadas regras e precisamente isso que me está a dizer gostava de questionar sobre o bairro onde mora que me falou da baixa nós até há recentemente antes de essa lei do arrendamento tínhamos uma baixa vazia por renovar muita coisa por fazer precisamente como diz que encontrou uma casa a preços acessíveis para morar com a sua família de repente nestes últimos anos houve uma evolução enorme em termos de morança do imobiliário etc com muito turismo muito focado no turismo neste momento depois da chegada da pandemia acabamos por se perceber que contrariamente ao Príncipe Real ao Valade Campo de Oric que são assim os melhores exemplos de repente é uma baixa outra vez vazia como é que nós podemos assegurar que podemos olhar para a frente e não se voltar a fazer os mesmos erros de povoamento de comércio etc isto pegando aqui um bocadinho naquilo que estava a dizer o que é que podemos fazer na baixa sendo o centro da cidade não é a zona mais antiga a zona chave da nossa cidade eu posso contar a minha história e depois tirar algumas conclusões disso eu fui para a baixa na altura o meu prédio foi todo remodelado com as pessoas lá dentro foi uma remodelação que se foi fazendo um senhor que fez várias reabilitações na baixa já com uma certa idade de que eu me tornei amigo e fez várias reabilitações no bairro Alto na baixa etc que reabilitava os edifícios deixando os inclinos e à medida que eles iam saindo ia reabilitando também os andares deles fazia uma geral no edifício e depois reabilitava os andares e eu fui para lá e tinha imensas pessoas de idade pessoas sozinhas senhoras na altura levava filhos pequenos portanto tive imensas visitas de velhinhas que moravam nos andares de cima vinham a oferecer coisas porque as netas já não usavam e vinham a oferecer aos meus filhos e hoje em dia obviamente tenho alguns andares que tinham Airbnb que estão vazios e existe agora a rua da Madalena era um desastre quando eu fui para lá aliás na altura da Expo eu fui um dos exemplos que a Câmara pintou os edifícios todos ou o projeto da Expo porque aquilo estava tudo a cair e hoje em dia é uma grande zona de moradores até portugueses não é só Airbnbs os bairros dali do Castelo da Alphame etc são fantásticos hoje mete muito a pena ir lá e ver os costados todos vazios etc mas eu acredito e acho que todos acreditamos que estamos a viver uma pandemia que é um tema biológico que há de haver uma vacina ou uns testes suficientemente bons para nós vivermos uma vida normal e que o turismo vai recuperar as pessoas precisam de viajar precisam de se encontrar precisam de visitar coisas e portanto como é que se pode fazer melhor eu acho que estas regras que se fizeram eu sou eu sou um liberal eu gosto das regras um bocadinho abertas e de e de confiar ou premiar mais do que penalizar eu acho que hoje em dia os promotores abobriários uma das coisas que eu ouço mais de queixa digamos assim é de é de ser todos tratados da mesma maneira no sentido de as entidades olharem por nós e acharem que nós podemos fazer grandes asneiras e eu acho que devia ser um bocadinho o contrário a americana a inglesa que é as pessoas boas devem ser premiadas as regras devem ser mais flexíveis mas quando se faz alguma coisa mal cair em cima das entidades ou das pessoas ou das empresas e portanto à partida estamos todos a demorar muito a poder fazer coisas pagando pelos erros que alguns fazem portanto eu acho que se podia fazer muito mais e mais rápido porque hoje em dia a vida é muito mais rápida ou seja nós podemos fazer intervenções rápidas obviamente pensadas e refletidas é muito melhor do que demorar muito tempo a reagir hoje em dia as transformações têm que ser rápidas nós quando quando sai um inquilino daqui nosso nós rapidamente pomos outro e temos que ter isso pensado claro mas sem dúvida nós sabemos que Lisboa apesar de algumas melhorias é uma cidade que demora muito em termos de licenciamento alterações etc eu acho que relativamente ao meu bairro eu acho que obviamente existe hoje muitas casas vazias existe muito Airbnb naturalmente um dos problemas grandes de Lisboa que era a falta de habitação de longo prazo vai-se resolver naturalmente porque há muitas casas que estavam no curto prazo que estão a passar para o longo prazo isso é natural portanto daí vai-se resolver um problema que ninguém estava a conseguir resolver em parte eu acho que não resolve tudo porque Lisboa continua a precisar de escritórios continua a precisar de habitação a Baixa quando eu fui para a Baixa lembro-me de ler um artigo no jornal que no Rocio viviam quatro pessoas no meu bairro viviam vinte ou trinta as igrejas estavam vazias o comércio estava vazio ao longo dos tempos eu tenho assistido e tive também a viver muito tempo fora portanto vinha cá de vez em quando assistia a maiores mudanças cada vez que vinha e eu estou contente na Baixa eu hoje não estou não estou para sair eu gosto de mudanças mas a minha família gosta muito de viver na Baixa e estou para ficar mas gostamos imenso de sair à rua e ter comércio com variedade etc não temos tantas coisas antigas é verdade mas temos muito mais coisas modernas sim mas acaba por ter muitas lojas que estão fechadas muito comércio ainda virado de de bugigangas para o turista que neste momento terão que se renovar eventualmente não havendo turista não é como é que vê que poderia ser uma onda de comércio na Baixa se houvesse aqui uma visão imagino que a câmara pensava ok vamos pensar como falou por exemplo em Liverpool que se junta o público e o privado e há uma visão que visão é que poderia ser da Baixa em termos de comércio a câmara obviamente tem pensado nisto e a câmara como disse já tem feito muitas coisas boas a revitalização das praças é sinal disso a reabilitação de edifícios públicos tem sido um fator de melhoramento eu sinceramente acho que e nós temos nós aqui na Istvec temos projetos grandes e esses projetos grandes são os difíceis de licenciar de avaliar porque às vezes tem impacto eu quando trabalhava nos centros comerciais também fazer projetos grandes tinha impacto nas cidades portanto tinha que haver muito diálogo sempre com as entidades que alterava trânsito que alterava impacto social alterava bairros inteiros aqui é a mesma coisa mas eu acho que também são esses projetos grandes dos promotores principais que depois contribuem que à sua volta tudo tudo se revitalize e portanto ao demorar muito tempo a implementar projetos grandes agora foi aprovado uma aprovação por exemplo daquele quarteirão no Rocio quarteirão que foi exatamente nas notícias há pouco tempo e estar ali 30 anos sem se fazer nada não contribui em nada para que a Baixa revitalize claro vários edifícios na Baixa ainda há muito para fazer muito já foi feito é evidente como é que se consegue controlar que há muitos mais hotéis menos hotéis isso tem que ser um mercado eu acho que ninguém nem nas entidades públicas nem privadas sabia dizer há 10 anos quantos hotéis é que deveria haver na Baixa quantos é que há hoje ou quantos é que há em Lisboa tem havido um boom de turismo superior a qualquer pessoa pudesse imaginar eu não acho que seja muito excessivo mas acho que tem que haver medidas de vez em quando para controlar de alguma maneira as crises ajudam a fazer isto não há dúvida nenhuma que alguns hotéis vão ser transformados em apartamentos não há dúvida nenhuma disso os Airbnbs que ocupavam 50% das camas em Lisboa na Baixa de Lisboa alguns vão passar para o mercado habitacional de longo prazo isso é bom para Lisboa as lojas evidentemente tem que se deixar entre as lojas modernas e tem que se preservar as mais pequeninas mais difíceis de aguentar isso nem sempre é preciso agora tem que ser eu acho que tem que ser sempre no equilíbrio que não podem ser os privados a fazer tudo tem que ser os públicos também para ver os maiores detentores de imobiliário em Lisboa é Lisboa a Câmara e a Santa Casa portanto não são os privados não é por causa dos privados que não se faz coisas eu falo por mim e se de banca nós se pudéssemos tínhamos sete edifícios em obra agora claro não não mas faz todo o sentido o que está a dizer portanto isto ajuda-nos a desvendar aqui um pouco também do caminho não é e quais as oportunidades para conseguimos fazer melhor Tiago em jeito aqui de finalizar a nossa conversa e pegando um bocadinho em tudo o que já disse e de uma forma quase de resumo portanto o que é que diria que lições em geral da vossa experiência e que já têm feito de outras atividades nos Estados Unidos que lições podemos aplicar na nossa cidade quais são as mais o que é que podia dar-nos aqui em jeito de resumo para termos cuidado e a fazer no trabalho de diária da cidade isso confunde-se um bocadinho com a nossa visão que já falámos um bocadinho com o que é que tem sido a experiência da Isto de Banca eu acho que quando primeiro pensar a longo prazo é bom porque faz as coisas com mais qualidade investe-se mais a pensar que depois os custos de manutenção são menores e não se vai vender logo acho que é importante o equilíbrio é importante o equilíbrio entre setores de atividade para os bairros serem vivos esta pandemia trouxe muito a vontade das pessoas usarem mais o comércio local não usarem tanto o carro ter o supermercado à porta nós já pensávamos assim nós pensávamos que o bairro devia ser isso mas aqui no princípio real falta-nos por exemplo sabemos que hoje em dia nos falta não temos espaço para eles mas andamos à procura um ginásio em um supermercado faz falta no bairro portanto é isso se eu tiver um espaço na mão que consiga pular um supermercado paga menos do que põe outros comércios qualquer não tenho dúvidas nenhumas disso e portanto pensar no longo prazo trabalhar com bons projetistas bons arquitetos pensar no tenant mix quando se pensa em larga escala pensar que tipo de uso é que eu posso dar às coisas nós arrendamos em vez de vender e portanto controlamos melhor o que é que pode ser vamos fazendo projetos que achamos que falta acho que diálogo público-privado fundamental acho que os prazos de licenciamento se fossem mais curtos melhor para todos acho que tem sido feito um bom trabalho há muita coisa boa a acontecer esta crise é passageira o imobiliário tem ciclos isto é mais um ciclo eu já vivi vários eu estava a viver na Grécia eu estive na Grécia de 2008 ou 2011 e passei pela crise ainda mais a sério do que em Portugal e as coisas recuperam a Grécia hoje continua a ser um país fantástico Lisboa todos aqueles fatores macro que Lisboa tinha e Portugal tinha continua a ter e isto vai tudo recuperar vagarinho isto não vai ser de repente mas eu acho que algumas coisas as crises trazem sempre oportunidades e é evidente que há sempre mensagens a dizer o imobiliário está mais caro está mais barato etc nós aqui próprios por exemplo nós gostávamos de construir mais habitação para portugueses mas os preços de base são muito caros nós gastamos muito a construir ou seja pagamos um preço maior do que o promotor normal para construir porque construímos com mais qualidade mas também compramos os imóveis a preços mais caros porque temos um dos melhores bairros de Lisboa portanto isso traz não conseguimos depois pôr no mercado a preços muito económicos mas acho que há outros que o fazem acho que também quando as pessoas começam a viver devem ir para bairros mais fora de Lisboa com bons transportes etc claro que no fundo é o que acontece noutras cidades mundiais acredito exatamente e acredito perfeitamente que na baixa por exemplo ou aqui devia haver também estudantes com residências de estudantes devia haver residências para idosos devia haver ou seja um mix total devia haver empresas aliás a baixa um dos fatores de revitalização na baixa foi de ir para lá os bancos o BCP recuperou um quarteirão o BPI recuperou outro portanto já lá estava tudo isso fez parte da recuperação da baixa hoje estão naturalmente alguns a sair para entrar uns hotéis todo esse processo agora não tenho dúvidas nenhumas que a Câmara foi um fator com certeza influente em levar para lá os bancos para ocupar a dar algum benefício não sei que tipo de benefício é que pode ter dado mas este tipo de juntar vontades e dar benefícios e ajudar a que as coisas aconteçam não tenho dúvidas nenhumas que deve acontecer para que as coisas sejam equilibradas muito bem Tiago e depois desta conversa o que é que gostava de dizer ou algum tema que gostasse de ter falado que eu não tenha perguntado acho que falámos um bocadinho sobre tudo acho que falámos se calhar eu gosto de pensar no futuro nós pensamos a longo prazo estamos sempre a pensar o que é que é o futuro das coisas nós temos projetos tanto de comércio como de escritórios como de hotelaria e nem sempre sabemos o que é que queremos ou o que é que virá no futuro em que segmento é que queremos estar etc eu acho que o futuro o futuro é incerto mas acho que devemos ter sempre uma parte do nosso trabalho deve ser inovar pensar o que é que pode vir a seguir e pensar no conjunto nós por exemplo aqui estávamos prestes a fazer um estudo quando iniciou a pandemia de quem eram as pessoas que estavam a utilizar o príncipe real para nós depois com essa informação pensar para a frente tivemos que cancelar porque as pessoas mudou completamente o cenário e temos dedicado no fundo a apoiar o local o que existe e manter cá as empresas e os inquilinos todos e os comércios mas eu acho que rapidamente queremos recomeçar esse estudo no fundo para projetar para a frente eu acho que nem sempre é a nossa vontade que conta mas temos tempo de traçar um caminho ter esse caminho ambicioso criativo inovador e depois acreditar que se consegue concretizar que às vezes leva tempo exato Tiago que projeto é que nos trouxões aqui? eu pensei num projeto que eu estou a tentar concretizar aqui que gosto muito que começou em Portugal há relativamente pouco tempo que eu vi as primeiras imagens resolvi a primeira vez na pandemia que é uma coisa que se chama Pedalar Sem Idade que tem uns trichós ou seja tem umas bicicletas de fundo é uma bicicleta elétrica que tem um banco à frente e que serve para passear pessoas mais idosas e tirá-las dos lares e passeá-las para a cidade é um projeto que se chama Pedalar Sem Idade nasceu na Dinamarca está a crescer nas cidades em Lisboa há dois ou três neste momento Cascais acabou de apoiar três portanto está a crescer nós estamos a tentar apoiar nós e outra empresa comprar um desses trichós e apoiar a iniciativa fundo é uma organização que gera voluntariado para pedalar essas bicicletas e gera as instituições onde vai buscar os idosos para passear e é geríssimo eu acho que das camadas da população que tem mais sofrido com esta pandemia são os idosos estão fechados nos lares e esta iniciativa é muito criar elos de ligação entre as pessoas jovens e os idosos tirá-los dos sítios onde estão que podem ser as suas casas podem ser lares instituições e levá-los a passear durante uma duas horas nos seus bairros na sua cidade muitos deles reencontraram os sítios onde viveram antes há muitos anos ou bairros onde cresceram e acho uma iniciativa ótima e que nós estamos a tentar até patrocinar Crescer por acaso não tinha ouvido ainda falar parece-me muito giro juntar precisamente isso com a bicicleta e novas formas de transporte na nossa cidade a forma como eu vi a primeira vez foi no campo grande era onde eles estavam inicialmente tinham dois trichós e estavam a gerir isto quando começou a pandemia eles continuaram com os voluntários sentaram o voluntário do banco da frente e foram para as janelas dos idosos que eles conheciam no bairro que não podiam sair de casa contar histórias até adaptaram-se à pandemia tão giro Tiago gostei muito de ter aqui para falarmos aqui um bocadinho de alguém que tem uma visão de bairro e que implementa espero que consigam continuar a fazer a vossa visão a implementar os vossos projetos e a ajudar aqui a construir e a pensar a nossa cidade que vale muito a pena muito obrigado também gostei muito vamos continuar está bem obrigada por estar aqui e vemos por aí ��s ativez ativez ativez